Música Isto poderia ser evitado. Os órgãos públicos orientam e cuidam da sinalização, mas todos precisam fazer a sua parte. Seja legal no trânsito. Se beber, não dirija. Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Não utilize o celular ao dirigir e sempre use o cinto de segurança. Seja responsável e ajude a melhorar o trânsito da nossa cidade. Prefeitura de Matão. Um governo para todos. O Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade, inclusive fatos inusitados, como a viagem no Milton. Ele está viajando por todo o Brasil com a sua bicicleta. Estou aqui com ele. Milton, conta um pouquinho dessa história para a gente. Como você começou essas viagens e como você está percorrendo o Brasil, que é um país de uma extensão territorial enorme. Meu nome é Milton dos Santos Melon, conhecido como Milton da Gomeia, o guerreiro da estrada. Sou procedente de Laranjeiras, estado de Sergipe, bem próximo de Aracaju. O motivo dessa peregrinação dentro do território nacional foi o desemprego, porque o campo de serviço lá é ruim. Isso aí, em busca de uma coisa melhor. Já percorrei 25 estados do território nacional e 3 argentinos. Agora, Milton, são viagens longas, né? Porque o Brasil é um país muito grande. Como é que você faz essas viagens de bicicleta? Tem ajuda do povão, dos caminhoneiros, dos carreteiros. Algumas autoridades, algumas entidades colaboram comigo nessa jornada. Ou seja, entre uma cidade e outra, você pega uma carona com um caminhoneiro, por exemplo? Não. Sempre ajuda mesmo, porque eu tenho cozinha montada, às vezes não dá tempo de chegar num local. Aí, ali eu paro, faço a minha alimentação. Vai parando pela estrada? Perfeitamente. E agora a sua situação é que a bicicleta está com problemas e você precisa de uma bicicleta nova, é isso? Perfeitamente, porque a minha bicicleta que puxava a carretinha, eu fui assaltado, assalto a mão armada e me levaram documentação, enfim. Me fez muita falta, está me fazendo falta. O dono de uma firma tinha essa bicicletazinha aqui, que era de um funcionário, mas o rapaz não estava indo lá. Então, eu estava lá tomando sol, chuva, sereno, ele pegou e doou para mim, né? Ainda perguntei para ele, e se o proprietário da bicicleta vinha aqui? Ele falou, não, se ele vinha aqui, eu converso com ele, se ele quiser cobrar, eu pago, mas serve para você? Eu falei, nossa, é a mão na roda, porque eu estava puxando ali. Se eu pode ver que o engate da carreta é curto, então minha mão já estava bem machucada. Então, entendeu? E essa bicicleta não compensa investir nela, correto? Não adianta. A única coisa que eu investi foi só em freio, essas coisinhas só, porque montar na descida, na subida, no plano, não monto mesmo, que não tem condições. Bom, e quem quiser te ajudar, Milton, como é que faz? Olha, eu estou no posto Laranjal, aqui da cidade, ou pelo telefone 014-8179-4991. E aí, quem quiser te ajudar com a bicicleta, ou até mesmo, se for o caso, com uma quantia para que você compre uma bicicleta nova? Olha, eu não queria dinheiro, eu queria uma bicicleta boa, que desse condições para mim, aí foi montar, faço uma adaptação e dá para mim seguir viagem tranquilo. Porque eu vou cair agora na linha do Nordeste, e você sabe que a linha do Nordeste, de um local, de uma cidade para a outra, a quilometragem é muito longa, né? Então, eu vou precisar mesmo, porque essa daqui, coitadinha, infelizmente, ela pode até aguentar o basquete, né? Mas o investimento nela não compensa. Ok, obrigado Milton. Portanto, você que está aqui na cidade, se puder ajudar o Milton, ele vai ficar agradecido, vai poder continuar a sua peregrinação pelo Brasil. Alexandre Pompeu, para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho